A OCDE tem um indicador que compara, eles chamam-lhe o ratio preço-rendimento, ou seja, qual é o valor dos preços das casas em relação àquilo que são os rendimentos médios retirados do trabalho. E Portugal tem os valores mais elevados, ultrapassa mesmo o caso do Canadá, que tem sido quase um caso de estudo em que os valores do mercado habitacional têm subido muito. Neste momento, se a situação já era insustentável, com as taxas de juros a subir, quem foi empurrado a comprar casas por preços impossíveis, mas graças às taxas de juros tinha prestações que conseguia pagar com os seus salários, neste momento com a subida das taxas de juros tiraram do tapete completamente. E portanto nós temos um investimento em massa nos ativos patrimoniais, no imobiliário, em particular no estoque habitacional, para rentabilizar vendendo, para rentabilizar alugando, porque os preços estão muito elevados, ou para rentabilizar pelo alojamento turístico. Nós temos que perceber que também houve aqui uma reconversão daquilo que é a própria estruturação das atividades económicas, que faz com que o estoque habitacional subitamente não tenha apenas um valor de uso, ou seja, não serve apenas para as pessoas viverem enquanto trabalham, não é? O que nós estamos a fazer é, simultaneamente, a ter um modelo de economia que retira muitas casas da habitação, para outros fins, mas que simultaneamente assenta em salários baixos, ou seja, é uma economia com muitos salários muito baixos, e portanto a generalidade das pessoas que trabalham nos sítios onde a habitação mais cresceu, porque mais casas foram para alojamento, não consegue viver lá. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.